E aí galerinha, tudo bem com vocês? Me chamo Leonardo Carvalho e hoje eu vim mostrar um videozinho bem diferente pra vocês Hoje eu vim mostrar como eu faço as minhas pérolas, tá? Estou aí com aqueles potinhos de fermento, quando acaba o fermento eu uso eles pra fazer minhas pérolas Estou usando aí o rosa seco e o brilho cristal, tá? Aí mostrei as nossas pérolas, estou mostrando aí a colherzinha que eu uso pra fazer Vou colocar todas as nossas pérolas no recipiente ou no potinho que vocês forem usar, tá? Uma dica que eu quero deixar pra vocês é que não façam muitas e já deixem prontos, tá? Façam só o que vocês vão utilizar Já coloquei o nosso brilho cristal e agora vou colocar o nosso rosa seco dentro do recipiente Já com as pérolas dentro, tá certo? Estou aí mostrando a quantidade pra vocês Gente, como eu fiz muitas, então eu tive que refazer esse processo No caso eu só adicionei o rosa seco porque o brilho já iria ficar, tá? Balança, balança, é só chacoalhar, chacoalhar que dá certo, tá galera? Tá aí ó, já ficou em um tom de rosa seco bem clarinho Então eu não queria que ele ficasse tão claro Então eu adicionei mais rosa seco, vou fazer esse processo por três vezes Porque eu quero que ele fique um rosa seco bem fechado, bem bonito, tá? Balancei novamente, aí já estaria bom Mas aí eu queria ele um pouquinho mais fechado por causa da cor do bolo que eu iria fazer Entendeu? Então eu deixei nesse tom aí e acrescentei mais um pouquinho de rosa seco E chacoalhei mais um pouquinho Galera, obrigado por assistir o meu vídeo Se você chegou até aqui, deixe o seu like, se inscreve no meu canal Ativa o sininho, tá certo? Comenta aí embaixo como é que você faz as suas pérolas Esse é o modo que eu faço, existem vários outros, tá? Obrigado, até o próximo vídeo E aí